Olá, querido Graça e Paz! Do nosso coração e dos nossos pensamentos é que partem nossas decisões, escolhas e julgamentos. Nossos pensamentos e nosso coração são a fonte de muitos resultados da nossa vida. Mateus 15, no verso 19, o Senhor Jesus disse assim, Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Salomão também disse, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A pergunta é essa, como faço para guardar o meu coração? No Salmo 1, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, eu vou ler aqui, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos guardar os nossos pensamentos e o nosso coração, é nós não andarmos segundo o conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Medite, reflita, ouça a palavra da graça de Deus. Através da palavra, nós aprendemos as verdades de Deus e identificamos as mentiras que o mundo coloca nos nossos corações. Somente as escrituras, elas são suficientes para que o nosso coração fique guardado e protegido contra os enganos do mundo. A segunda coisa que eu sugiro a você, é você renovar os seus pensamentos através da palavra de Deus. Nós temos tendência a ter pensamentos ruins, mas a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai trocando os pensamentos ruins e colocando dentro de nós os pensamentos de Deus. Então precisamos renovar as nossas mentes, viver dentro da perfeita vontade de Deus parece ser algo impossível, não é? Mas quando nós nos expomos dia a dia à palavra de Deus, isso começa a acontecer naturalmente. Naturalmente vem a sabedoria, naturalmente vem a santidade, justiça, fé aumenta. Viver com a mente renovada pela palavra é algo fundamental para nós guardarmos os nossos corações de contaminações que o mundo tenta plantar em nós. Amém? Então quando um crente vive com o seu coração cheio de coisas do mundo, ele fica sem firmeza nos caminhos de Deus e dividido entre servir a Deus e servir o mundo. Romanos capítulo 12, eu sempre cito esse versículo, no verso 2 diz, E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento quer dizer, do vosso pensamento, da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então renova os teus pensamentos hoje, através da palavra. Guarde-se das palavras de pessoas que não conhecem a Deus. Busque os conselhos de Deus. Em terceiro e último, para nós terminarmos, reconheça a sua identidade dia a dia. Conhecer o que Deus diz a seu respeito é imprescindível, é fundamental. João 1, verso 12 diz, Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa conhecer, saber que você é um filho de Deus, para que você possa suportar todos os ataques do inimigo nos seus pensamentos. Apenas quando temos a plena consciência de que nós somos filhos de Deus, é que podemos rejeitar tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que não provém de Deus. Quando o desânimo bater, quando nós formos tentados a caminhar em outros caminhos, nos lembramos que somos filhos amados do Deus Altíssimo. Sabemos que somos filhos de Deus e que Ele nos ama incondicionalmente. E que os nossos pecados são todos perdoados, presente, passado e futuro. Somos cobertos pelo sangue do Senhor. Quando sabemos dessas coisas, nenhuma oferta do mundo pode te comprar. Somos propriedade exclusiva de Deus. Então, não ande segundo o conselho de pessoas que não conhecem a Deus. A filosofia humana, a filosofia do mundo, não pode te ajudar. Busque o conselho de Deus. Medite na palavra de Deus todos os dias. Renove seus pensamentos. Reconheça que você é um filho do Deus Altíssimo. Amém? Fazendo isso, você vai conseguir viver uma vida abençoada. Você vai guardar o seu coração. Amém? Vamos orar agora? Precioso Pai, obrigado por esse dia abençoado. Então, ajuda essa pessoa que me ouve a guardar o seu coração dos bons conselhos, dos ensinamentos errados, das coisas ruins desse mundo, Senhor. E a viver uma vida limpa diante da Tua presença. E que a Sua palavra possa renovar a sua vida todos os dias, Senhor. E que ela possa se tornar um crente forte, abençoado, cheio de fé, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém?